é isso aqui pessoal é a monte cumboriana tá uma palmeira muito bonita você pode observar pode observar que é uma palmeira muito top muito bonita tá eu plantei aqui uma muda né que tem duas três lá mais uma lá atrás quatro e ali cinco plantei cinco muda e seis né seis né que é uma duas três quatro cinco uma duas três quatro cinco isso cinco muda de monte cumboriano tá bom nós temos também a semente ea muda dessa planta aqui caso você queira adquirir as muda ea semente nós temos aqui olha que palmeira muito bonita gente isso aqui ainda porque ela tá pequena quando você vê essa palmeira adulta você vai ficar muito apaixonado por ela porque ela é muito bonita muito bonita exatamente bom palmeira monte cumboriano um forte abraço e que deus abençoe grandezamente você e a sua família